E ela gosta dos irmãos e do camarada E ela gosta dos irmãos e dos camaradas Eu disse senta pros maloca, joga pros quebrada E ela gosta dos irmãos e dos camaradas Eu disse senta pros maloca, joga pros quebrada Senta pros maloca, joga pros quebrada Ela gosta dos irmãos e dos camaradas Eu disse senta pros maloca, joga pros quebrada 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 Tá com o swing dos moleque também Sucesso!